Agora os passarinhos estão aqui, ó, tá ouvindo? Esse dia promete ser muito bonito, choveu bastante. E esse vlog eu vou fazer inteirinho, com a A6400, com uma lente de 16mm. Você tem duas escolhas quando você acorda de manhã. Achar que o seu dia vai ser sensacional, espetacular, ou que vai ser uma droga. Depende, começa e depende de você. Eu já filmei aqui várias vezes, mas eu sempre, eu acho um look muito legal. Com essa textura do aço inox. E aqui começa tudo, né? Você sai de casa, você entra aqui, e daqui você já sai pro mundo. E aí você vem, começa o seu dia. E aquela escolha que você fez ali, agora um pouquinho, vai depender todos os fatores, tudo que você vai fazer agora. Dirigir, executar a sua atividade no trabalho, na escola, seja onde for, depende da decisão que você tomou agora há pouco. Se o seu dia vai ser bom ou ruim. Hoje vai ter umas atividades de conscientização, né? Que a gente vai fazer agora de manhã cedo, e aí a gente vai comentando durante o dia. Gente, eu vou tirar a máscara só um minutinho. Olha lá, a beleza. Boa tarde, eu sou a Juliana Teixeira, sou administrativa do canteiro Maravilhas 3, mais conhecida como a prefeita do canteiro. Tudo que eu aprendi aqui no canteiro de Maravilhas 3, é que eu não consigo fazer nada sem saúde, segurança e meio ambiente. E o VPS para você, o que é? Apenas uma sigla? Não, precisamos trabalhar corretamente, seguindo todas as diretrizes do VPS. A Juliana em uma palavra. Comprometimento. Juliana no futuro. Brilhando como sempre. Sabe por que eu faço tudo isso? Porque segurança é assim que se faz, e eu faço. Meu nome é Fernando, repórter DB News de hoje. Estou aqui com o Shimaru. Quais são as palavras em japonês da nossa narrativa de hoje? Fernando, konnichiwa, Fernando-san. O que nós podemos trazer para a gente aí nessa narrativa de hoje em japonês? Podemos trazer a palavra Kenshin, que é determinação. Nós precisamos ter determinação para fazer as mudanças. Temos também a palavra Ketei, que é o comprometimento. Nós temos que ter comprometimento com o nosso dia de hoje. Por fim, outra palavra que eu gostaria de usar. E o que? Que é coragem. Coragem para mudar. Nós temos que fazer a mudança, fazer transformar, fazer acontecer. E desejo a todos vocês um titiô, que é força, e banzai, vida longa. Que a segurança é isso, é vida longa. No DB News de hoje, a gente fica por aqui. E sabe por que nós fazemos tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E é assim que nós fazemos. É... Ai, meu Deus. Vai? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é?